Olá, meu nome é Arthur e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Series Scalentos aqui de volta e com o desafio de apenas uma rua. É, fazia tempo que eu não gravava esse episódio, né, dessa série. Mas vamos lá, se vocês quiserem a continuação, por favor... Se vocês quiserem a continuação dessa série, é só deixar o seu like aqui, é muito importante. Quanto mais likes, mais me incentiva a trazer a série. Eu sei que vocês estão gostando, beleza? Sem mais enrolação, então, bora aqui já pra nossa cidade. Meu Deus do céu, deixa eu pausar isso aqui que tá um caos total. Lixo pra todo lugar, locais abandonados aqui por causa do lixo. Na verdade, não estão abandonados, né? Mas o telhadinho é meio sujo dessas casas aqui, mas tudo bem. E se você é novo aqui no canal, obviamente, eu esqueci. Por favor, se inscreva e ative o sininho aí pra você receber os videozinhos novos que eu postar, né? Também estamos postando Planet Coaster no canal. O jogo aí de parque de diversões, estilo Roller Coaster Tycoon. Muito bom, muito bom mesmo. A galera tá curtindo demais. Mas, enfim, onde nós paramos aqui mesmo... Tá, tinha feito essa partezinha nova, tinha colocado aqui todo esse comércio aqui de alta densidade e tudo mais. Mas o problema de colocar essas paradas de alta densidade, velho, eu esqueci. Inclusive, indústria. Indústria eu cheguei a colocar alta densidade. Alta densidade, desculpa. Escritório, né? Falando alta densidade. Eu coloquei os escritórios e, geralmente, escritório, eles pedem pessoas instruídas ou muito instruídas. Tá vendo aqui? Por sorte, tá tudo preenchido. Não sei com que milagre, porque a nossa cidade nem tem escola direito pra isso. Se a gente olhar aqui na educação... Olha isso. Só 24% da galera é instruída. E 3% muito instruído. Entendeu? E aí não tem ninguém altamente instruído. E 73% sem estudo. Eu não posso mentir muito de escola também, porque senão vai dar problema nos comércios. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, na verdade, é matéria-prima, né? Vários problemas, na real. As prateleiras estão ficando vazias. Fique-se em áreas industriais suficientes. Tudo bem. A construção precisa de trabalhadores com maior nível de instrução. Entendi. Por quê, ó? Na verdade, tem mais do que precisa. Tá vendo? Tá pedindo 3 e tem 5. 4 de 8, tá pedindo 5 altamente instruídos. E não tem ninguém, porque não tem ninguém altamente instruído na cidade. Nem tem como ter gente pra isso aqui, né? A galera comentou também que o pessoal não vai conseguir pegar o metrô aqui, porque teria que ter faixa de pedestre pra atravessar e também pra eles acessarem esse comércio do lado de cá. Isso aqui é a mais pura verdade, mas não com o metrô. Porque o metrô, a galera tá... Não sei como, mas tá conseguindo atravessar e vir aqui. Tá vendo? No meio, ó. Tem gente pegando aqui. E pra atravessar, eles estão usando este pedaço aqui, tá vendo? Pra atravessar. Mas, obviamente que nessa avenida toda, ter só lá pra atravessar ou aqui no finzinho é meio vacilo, né? Eu precisava dar um jeito de colocar uma passagem aqui pra galera passar. Obviamente, passagem pra galera passar. Muito bom. E um detalhe técnico. Não tenho como colocar faixas de pedestre aqui com mod de faixas. Com esse... Com essa via de... Com trilhos aqui. Acho que eu acabo desconectando. Deixa eu ver. Ou dá certo? Ah, dá certo, velho. Da outra vez que eu tinha posto, não tinha dado certo isso. Mas tudo bem. Então tá. Eu vou pôr ali, um aqui, tá, pá, 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 e mais ou menos aqui no meio. Beleza. Então, ó. Tem aqui. Tá meio picotado, tá vendo? Acho que dá pra vocês verem, ó. Tá bem dividido, bem igualzinho. Mais ou menos esse aqui. Nem tanto, mas tá bom. Bacaninho, então. Conseguimos colocar as faixas de pedestre aqui pra galera poder cruzar pro lado de lá. Isso é excelente. E eu preciso colocar, então, indústria, né? Pra suplir todo esse comércio de cá, ó. Eu tô pensando em fazer essa linha daqui, esse pedacinho aqui em cima, ó. Indústria, tá vendo? Porque, infelizmente, eu tenho que espalhar em vários locais. Não tem jeito. E por que do lado direito? Porque essa mão, os carros vão pra lá, tá vendo, ó. Então, todos os caminhões aqui da indústria, o que eles produziram, eles já vão levar nesse sentido e passar aqui na frente do comércio, tá vendo? Então, pelo menos, essa é a minha estratégia que eu vou adotar. Não sei se vai dar certo. Porque eu tenho já essa indústria aqui, mas ela tá alimentando, ó, do lado de cá. E esse lado aqui é pra alimentar esse comércio. Ele vem pra cá, tá vendo? E eu preciso um que vá pra lá, no outro sentido. Então, seria legal eu colocar algumas indústrias, pelo menos aqui assim, ó, pra alimentar aquele pedaço de lá. E a gente tá com um pouquinho de demanda pra isso. Então, eu vou aproveitar pra colocar um pouco aqui, ó, tá vendo? Vamos ver. Tomara que eu não exagere nessa quantidade. Vou colocar algumas árvores aqui. E vamos sair espalhando árvore aqui, ó. Vamos botar bastante árvore nesse pedaço pra gente evitar poluição. Olha só que bacana. Bastante árvore, tá vendo? É a mesma coisa aqui, né? Isso aqui é um pouquinho menor, ó. Tá bom. Ainda não tô satisfeito. Vou colocar bastante, velho, pra gente não ter problema aqui. Pronto. Acho que deu de árvore, né? Olha isso. Coloquei bastante árvore aqui pra essa indústria não prejudicar pra cá. Vamos ligar aqui, então, a energia aqui pra essa galera. Deixa eu ver se foi, né? Conforme for crescendo as indústrias aqui, ó, elas vão tirando as árvores que eu coloquei desse lado aqui. Porque tá tudo zoneado, tá vendo? Então, conforme vai crescendo, as árvores vão sumindo. Mas, pelo menos, o lado de cá, ó, tá bem recheado de árvores, tá vendo? Fica até bonito. Deixa eu ver as águas também. Tá tudo bonitinho, tá beleza. Aqui, ó, encheu. Vou pôr pra esvaziar os dois aterros. Nossa senhora. Aqui, como a gente tá com problemas com o lixo também, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou ampliar pra gente poder ter mais receita aqui. Porque a nossa cidade não tá muito... Quer dizer, tá bem grande, na verdade, né? Mas eu vou ampliar mais ainda. Voltei aqui, eu dei um pequeno no corte do vídeo. Porque eu tô desenhando aqui mais ruas pra gente ampliar. Porque eu tenho que ficar pensando um pouco aqui offline antes de executar as coisas, né? É o que eu tô fazendo. Então, eu gastei a grana que eu tinha fazendo esses caminhos aqui por enquanto. E depois eu vou ligar isso aqui de volta. E eu quebrei aqui justamente pros carros não terem que andar tudo isso aqui de graça pra retornar. Então, enquanto isso aqui não tá pronto, ele só vem até aqui e retorna, entendeu? A gente economiza aí. Vamos botar na velocidade 3 aqui, então. Pra começar a juntar a grana de novo, que a gente tá precisando. Eu preciso juntar uma grana pra dar um jeito de pôr um caminhão de lixo aqui. Dar um jeito de pôr algum aterro. Eu tô pensando em pôr pra cá. Aqui, eu não sei ainda o que vai ser. Provavelmente vai ser residência. E aqui, ó, nessa área verde clara, tá vendo? Vai ser o nosso industrial florestal. Que a gente vai colocar aqui. Florestal não, perdão. Em agrícola, né? Peraí, deixa eu ver como é que é o nome certinho aqui. Em agrícola, é isso mesmo, ó. Então, aqui vai ser tudo agrícola porque tá verdinho claro, tá vendo? E aí, com essa indústria agrícola aqui, eu vou fazer alimentar todo um comércio que vai estar nessa avenida. Por causa do sentido aqui, que tudo vai acabar, entendeu? Vai tá alimentando ele lá. Sacou? A ideia é essa. Vamos ver se na prática vai funcionar, né? E eu preciso colocar alguma coisa aqui de lixo. Eu preciso ver onde eu vou pôr pra não estragar esse solo aqui. Talvez eu coloque aqui, ó. Tá vendo? Um lugarzinho bacana. Deixa eu ver. E eu acho que eu vou colocar uma incineradora. Quanto que ela custa? 30 mil a incineradora. Jesus amado. Porque a gente precisa começar a processar esse lixo aqui, né? E a incineradora vai ajudar. Fora que ela gera energia pra cidade. Então, é bacana. O custo semanal dela é que é um pouquinho caro. A manutenção semanal é 1140. Por isso que eu não posso exagerar. Eu tenho que colocar e ampliar a cidade urgentemente. Então, o que que eu vou fazer, ó? Fica vendo. Vamos lá. Tive uma ideia aqui. Eu vou pegar aqui a nossa via. Eu vou fechar aqui. Normalzinho. Eu não gostei dessa curva aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio mais bacana pra ficar mais bonito. Pronto. Agora ficou mais bonitinho. Uma curvinha mais legal. E pra eles não terem que andar à toa toda a vida, eu vou quebrar aqui assim, ó. Pronto. E aqui eu vou colocar tudo residência. Eu vou aproveitar essa demanda. Não vou colocar residência de alta densidade. Vou colocar normal. Porque depois eu vou subir os impostos, entendeu? E com toda essa gente aqui morando, eu vou conseguir mais grana. Olha aí, estorquinha a população. Isso aqui é a estratégia mesmo, hein? De economia. Vamos lá. Eu tô torcendo pra que só isso não seja suficiente, entendeu? Porque eu quero zonear mais. Pra gente ter mais opções aqui, entendeu? De quanto mais casa, mais dinheiro a gente ganha. Então, apesar que, ó, já foi tudo a demanda já. É, não vai ter jeito não. Mas tá. Com toda essa gente morando aqui, já dá pra gente aumentar os impostos aqui pra roubar uma grana. Ó, tá 11. E o resto ali tá 9. Então, vamos lá. Vamos dar play então. Vamos subir os impostos absurdamente aqui. Vai ficar tudo muito caro. Mas a ideia aqui é a gente pegar uma grana dessa galera. Enquanto ninguém tá reclamando de impostos altos. Ah tá. Começou agora. Porque são vários problemas, na verdade, né? Então... Lixo. Vai dar mais problema com lixo ainda agora? Porque tá esvaziando aqui os nossos aterros, né? Então, vai encher. Fora o trânsito aqui, ó. Que por incrível que pareça, agora tá dando bastante trânsito nesse trecho. Depois eu vou ter que verificar isso aqui, hein? Bom, acho que tá bom de... Ficou vermelho os impostos, ó. Tá bom. Você já pode parar quando acontece isso. Vamos voltar a 10. A 11. Pronto. E aí, só que aqui eu vou deixar em 10 ao invés de 9. Vamos dar play no jogo então, pra galera parar de reclamar. E vamos colocar agora os aterros que nós precisamos colocar. Eu tô pensando em colocar... Eu precisava de um de cada lado, na verdade, né? O problema é que se eu colocar incinerador aqui, ele vai poluir. Tem essas casas aqui, tá vendo? Eu não queria. Vou fazer o seguinte. Eu vou chegar esse pedaço aqui um pouquinho mais pra cima. Eu vou usar o mod Moved pra isso. Porque assim, dessa maneira, ó. Ele fica bem afastado daqui. Eu vou encher de árvores. Vou colocar uma incineradora aqui de cada lado. E prontinho. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas é aquilo. Os nossos gastos semanais vão estar bem altos agora, por causa dessas duas incineradoras, né? Eu sempre esqueço, ó. Eu puxo essa energia aqui pra ligar elas, mas elas não precisam. É mais pra elas também poderem gerar energia pra cidade. Ok? Ó, os problemas com lixo então. A gente conseguiu resolver tranquilinho. Deu super certo aqui a nossa estratégia. E tomara que resolva pra cá também, né? O problema é que aqui é o comecinho da cidade, ó. Vai demorar um pouco. Deixa eu ver como é que tá o nosso trânsito, cara. Que eu tô começando a ficar em cavalo. Porque eu vi que tava congestionando bastante aqui. Tinha muitos veículos, velho. É, não tem jeito. A indústria é que pesa, eu acho, a cidade mais, né? Olha aqui esse pedaço aqui, ó. Hum! Meu Deus. Essa curva aqui também tá um absurdo, né? Porque eles acabam diminuindo a velocidade aqui, ó. Pra fazer essa curva. Talvez se eu colocar reto aqui. Mas aí eu vou perder essas indústrias aqui, né? Elas vão passar a vir ficar aqui. Vamos ver se eu consigo reformar isso aqui de uma maneira que fique melhor. É, ficou meio torto assim, mas tudo bem. E vamos pintar. Ô, pera aí. Belezinha. Vamos trocar dali pra cá então, ó. Acho que agora aqui o trânsito vai fluir melhor também. Aí, ó. Ficou verdinho, tá vendo? Parece que não ajuda, mas ajuda bastante. Essa curvinha aqui, eu também não tô satisfeito com ela já faz um tempo. Vamos tentar melhorar isso aqui de algum jeito. Eu não sei como. Aí, ó. Fiz tipo um balão. Vamos ver, deixa eu ver. Ah, melhorou, vai. Ficou bom. Mas se for ver, até que tá bom, né? Não tá congestionando tanto assim. Só tem muitos veículos mesmo. Congestionamento em si não tem nenhum. Tá vendo? É mais a quantidade de veículos dentro da cidade. Isso é porque a gente só tá com 8 mil habitantes, hein? Imagina atingir 100 mil habitantes com uma cidade de só uma rua. Vai e vem. O tanto de problema que não vai dar isso aqui. Nossa, estamos tendo problemas com os cadáveres agora. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu tô curioso. Ó, tem tudo isso aqui de lixo. Onde que estão os nossos caminhões de lixo na nossa cidade, ó? Tá, tá indo, gente. Tá fluindo. A gente ainda conseguiu ficar no positivo mesmo colocando as duas incineradoras. Então, ao meu ver, tá indo. Devagarinho, mas tá. Eu quero muito fazer essa indústria aqui, ó, de agrícola. Mas agora, deixa eu ver se eu já consigo fazer alguma coisa aqui nesse trecho. Vamos pegar o caminho normal aqui. É porque custa muito caro eu traçar esse caminho. Eu já vou até pintar essa área aqui, ó. Aí, tá vendo? Olha só que bacana aqui. Eu quero um pouquinho mais. Eu quero que venha até aqui, ó. Ok, vamos especializar isso aqui. Especialização. É, na verdade, pera aí. Tô desaprendendo a jogar o jogo já. Tava pintando como industrial e não é industrial, gente. Pelo amor de Deus. A gente começa a jogar outros jogos no canal e já fica doido, já. Agora sim, ó. Você pinta com esse. Vem aqui e especializa. E eu vou colocar só um pinguinho. Só esse pedacinho aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Água eu já pus, né? Já. Tudo certinho. E beleza. O bom de eu colocar a indústria agrícola aqui é que ela não tem poluição do solo. E aqui deixa eu pôr umas árvores, né? Porque... Beleza. E olha só que interessante, velho. Onde tá poluído o solo, as árvores nem crescem. Muito louco isso, né? E aqui começaram a crescer aqui, ó. O nosso setor agrícola. Olha que bonitinho. Fica os pastos aqui, ó. Olha os porcos. Hi, hi, que bonitinho, meu Deus. E de poluição, ó. Como eu falei pra vocês, zero no solo, tá vendo? Infelizmente tem poluição mais sonora só. Tá vendo? Nossa senhora, olha isso aqui. Hum! Jesus. Vamos ampliar um pouco mais o nosso residencial que tá pedindo. Aqui eu tô pensando em botar alguns prédios nessa curva. Acho que vai ficar legal. Casas de alta densidade aqui, ó. Mas só nessa rua. Eu vou expandir um pouco mais pra cá então agora o nosso agrícola. Porque eu quero levar ele pra lá, tá vendo? Eu podia tentar um jeito de aproveitar melhor esse espaço aqui, né? Mas eu acho que não vai dar tanto certo assim. Até dá, né? Mas vai invadir um pouco aqui a poluição. Vamos colocar então? Aí, ó. Fiz dessa maneira. Ficou mais aproveitado. Aqui eu não vou fazer nada porque realmente não tem como. Vou colocar umas árvores aqui. E boa. É o único jeito. Vamos pintar então de árvores aqui. E é isso. Olha só. Ficou bem legal. Este pedacinho aqui, ó. Lógico. Aqui é onde não cresce de jeito nenhum as árvores. Mas pelo menos fica com árvore ali, né? Vamos pôr. Problemas com a energia aqui. O que foi que aconteceu? Viram os raios aqui passando e tal. Deixa eu ver o nosso orçamento. Se eu não me engano nós havíamos reduzido. Tomara que sim. Ah, ok. Então vamos pra 90%. Alguém me perguntou em algum vídeo qual a diferença de mexer o de cima e o de baixo. Você põe aqui em cima, ó. Ele já... Ele diz. Na verdade eu não sei se ele diz agora. Deixa eu ver. Bom, ele dá a mensagem aí do que vai mudar. Mas o de cima e o de baixo é dia e noite, entendeu? Quando tá de dia ou quando tá à noite. Essa é a diferença. Vamos ver. Aumentei aqui. Produção tá 228. Não adianta. Eu coloquei aqui o orçamento em 90%, mas já já eu vou ter que jogar em 100. Não vai ter jeito. A gente tá crescendo bastante. Aí, ó. Agora sim a gente tá com uma folguinha bacana. Mais outro aterro cheio. E olha só que interessante. Esse aqui ainda tá 89% pra esvaziar. Porque eu não tenho incinerador, entendeu? Pra eles poderem processar esse lixo. Esse aqui é o problema. As únicas incineradoras estão aqui, ó. Tem muitos corpos também aguardando pra serem levados. Mas isso eu não tenho nem como resolver agora. Primeiro porque nem liberou ainda o crematório, ó. É 15 mil habitantes. Estamos com 9,300. Então crescemos até que bastante. Mas ainda não o suficiente. Vamos zonear mais aqui então esse trecho, ó. Essa curva aqui eu não vou zonear nada. Que talvez eu coloque uma praça ali, sei lá. E aqui no meio eu também não vou zonear aqui, ó. Vou colocar algumas árvores. Prontinho. Ficou bacana. Vai, gente. Problemas com energia por quê? O que que tá acontecendo? Do nada a nossa produção de energia foi lá embaixo. Bom, eu ainda não tenho como colocar a hidroelétrica. Apesar que é 9,500 só pra hidroelétrica. Aí a gente pode tentar colocar. O problema é aonde, né? Porque vai alagar toda a cidade aqui. Eu não sei aqui se o fluxo desse rio é suficiente. Senão a gente pode pôr ele aqui. E se alagar, alaga pra lá, sei lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma incineradora aqui. Pra gente ver se vai resolver alguma coisa, né? E eu vou tentar mexer no orçamento do lixo. Vamos pôr 150% aqui. Vamos ver como é que vai ficar o nosso balanço. É, ficou bem negativo. Vamos tentar ampliar a cidade pra tentar balancear isso aqui. Mas eu acho que vai ser difícil. Indústria tá pedindo. E eu vou colocar o agrícola nosso aqui. Vou colocar só mais um quadrado que eu acho que já tá bom. E comércio eu quero colocar nessa avenida. Igual eu falei pra vocês, né? Porque essa indústria aqui que eu vou gerando vai abastecer esse comércio de cá. Mas a gente ficou muito no negativo agora. Vamos subir aqui os impostos. Pra 12 aqui. E 11 aqui, ó. Ok? Das indústrias eu não vou mexer por enquanto. Vamos ver como é que fica aqui o balanço e se já resolve. Beleza, 9.500. Conseguimos atingir aqui o marco. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver o que a gente liberou aqui. Algumas coisas. Tata, 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 tata. Bondinho, monotrilho e trem. A estação de trem. Legal. A hidrelétrica que eu falei. Bacana, gente. Algumas coisas aqui interessantes. Essa avenida aqui que eu coloquei essas árvores, tá vendo? Ela vai ser de residência também. Mas de alta densidade eu quero fazer aqui. O problema é que a gente não tem demanda ainda suficiente pra poder usar nisso. Mas vamos tentar colocar só um pouquinho assim, ó. Só pra gente ver o que acontece. Obviamente que não vai ter água aqui. Então deixa eu passar água já. Beleza, água tem. Agora tá falando que não tem energia. Totalmente normal isso. Prontinho. E não estamos tendo água também. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, né? O nosso de água tá tranquilo. A energia realmente é plausível até. Vamos jogar pra 100% aqui então, ó. Mas eu vou ter que gastar dinheiro. Vou ter que colocar mais bombas aqui, ó. Mas não tem problema. Você tem que colocar... Ah, a gente coloca. Vou colocar essa daqui aqui. A disponibilidade tá belezinha. E o tratamento de esgoto, né? Eu tinha colocado essa aqui que ela é metade da poluição. E vamos ver se isso aqui vai resolver alguma coisa, né? Nossa, muito pouco, ó. Mas tudo bem. Ó, aqui ficou bem bonitinho, hein? Os prédios nessa avenida. Acho que essa avenida aqui de prédios vai ficar bem bonita. Do lado de cá vai ser comércio. Então, acho que vai ser legal. Vamos continuar pondo aqui mais algumas residências. Porque tá pedindo aqui, ó. Tem uma demanda pequenininha, mas tem. Como eu falei, do lado de cá também vai ser comércio de alta densidade. Vou pôr só isso, porque é mais que suficiente. E a indústria tá pedindo de novo. Então, vamos colocar aqui, né? E olha só que legal que ficou também essa avenidinha aqui com alguns prédios. Ó, aquela parte em curva. Tá vendo? Ficou bem maneirinho. Do nada criou um comércio aqui, né? Olha só que interessante. Bem na curvinha. Mas deixa ele aí, vai. Sozinho. Nossa, e olha só. Fui mexendo num negócio aqui. Sem querer eu demolí as casas aqui. Não me pergunte o que eu fiz, gente. Só acabou que destruiu. Perdi aqui 500 habitantes agora. Olha só que interessante, né? Parabéns pra mim. Mas a galera já tá começando a se reestruturar aqui. Se a gente notar, ó. Com o lixo, a gente tá tendo pouquíssimo problema até. Considerando que todos os nossos aterros estão esvaziando, né? A gente tem três aterros aqui esvaziando. E vai demorar pra esvaziar mesmo. Mas é aquilo, gente. Com vários problemas, mas a cidade tá indo. Devagar, mas tá indo. Ah, deixa eu ver então a hidroelétrica, né? Que liberou pra gente colocar como energia aqui. Meu Deus, a gente tá ferrado aqui. Porque todos os lugares que eu testei, a hidroelétrica aqui não vai dar nada pra gente. Nadinha. Só teve um lugar que eu coloquei aqui e deu 16. Pra não falar que não deu nada. Aí, ó. 16 lá, tá vendo? Porque o rio aqui é muito fraquinho, velho. Então a gente nem de energia da hidroelétrica a gente vai conseguir nos abastecer. A gente vai ter que se contentar aqui com essas que a gente já tem mesmo. Caramba, muito doido isso, né? Muita dor de cabeça. Eu vou aumentar aqui os impostos pra 12% em todos. Por quê? Porque como eu perdi esses habitantes aqui, o meu balanço foi afetado por causa disso, né? Então eu preciso melhorar isso aqui. Vamos ver se com esses impostos agora sim, a gente resolve ficar no positivo. Já vamos ficar no positivo aqui, ó. Porque a gente tá tendo 3 mil, 31 mil e 200 e gastando 31 mil e 64. De certa forma, a gente já tá economizando uma grana aí. Quer dizer, a gente já tá ganhando uma grana na verdade, né? Mas isso é por enquanto. Depois eu vou abaixar esses impostos de novo. Até a nossa cidade crescer aqui em habitantes. Mas por enquanto é isso, gente. Se vocês gostaram, por favor, deixe o like. Eu nem vou deixar meta, porque eu tô achando muito chato esse negócio de deixar meta, né? A gente não é vendedor, eu não tenho que bater meta pra poder ter o próximo vídeo. Se tiver bastante like, eu sei que vocês vão estar curtindo a série e aí eu posto a continuação. Fechou? Então, por favor, só deixa o seu like aqui como uma retribuição ao vídeo. É só isso que eu peço. Fico grato, beleza? Então muito obrigado, até a próxima. E falou! Fico grato, beleza? 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 Fico grato, beleza?